Oi gente, tudo bem? Agora eu vou mostrar pra vocês os colares que estão em promoção aqui da Wolfen. Então são peças que fazem parte do nosso Outlet. Vocês no nosso site conseguem acessar todas essas peças. Então esse primeiro é um colar lindo, statement, ele chama atenção, ele pode ser usado sozinho ou com um brinquinho de gotinha bem pequeno só pra acompanhar. E ele tem as pedras na cor água marinha, então ele é super bonito. Vocês podem ver que é um azul intenso. Uma outra peça linda que também é um colar de mandala, é esse aqui, que tem as zirconias em navetes, toda formando esse símbolo super bonito. Aqui as pedras são brancas e é um colar muito interessante. Ele fica lindo, ele é bem luxuoso, ó. Vocês podem ver como ele brilha bastante. Pra quem adora as peças verdes, também vai encontrar coisa boa no Outlet da Wolfen. Esse aqui é um colar de gotinha. Então ele é um colar de gotinha triplo. E vocês podem ver que elas têm um tamanho crescente, né? Começa numa gotinha bem pequena e termina numa gota maior. É um colar lindo. E ele tem esse verde turmalina maravilhoso. Agora, pra quem gosta de gotas, essa versão da gota com a pedra em rubelita é maravilhosa. Vocês podem ver que são várias gotas e uma gota grande no meio. E aqui no entorno, zirconias bem pequenininhas cravejadas. É um colar lindo. A gente também tem esse mesmo colar, mas com a pedra branca, pra quem prefere as cores mais básicas. Super brilhante também. Olha que coisa linda. Agora, pra quem prefere peças mais delicadas, a gente apresenta esse colar. Então, ele tem as pedras brancas e umas pedras rosadas também. Super bonitas. É a pedra, a zirconia branca e a conzita. Então, rosinha super clara e discreto. E é tudo micro pedra, tudo cravejadinha. E por último, eu vou mostrar esse colar de mão de Fátima. Ele é lindo, delicado. Ele tem um pingente, tem um tamanho médio, mais ou menos um centímetro e meio, dois centímetros. E ele é todo trabalhado aqui na parte interna, a corrente é bem fininha. E aqui ele tem as zirconias também cravejadas. Então, é isso, gente. Vocês podem ver todas essas peças no site da Walfen, na aba Outlet. Mais dicas vocês conseguem no nosso blog. Obrigada!